Música Gente, boa tarde para quem eu conheço e para quem eu não conheço, porque eu acho assim, o meu nome, serei bem conhecido, agora só que a pessoa é bem pequeno, mas sou eu, o Jonas, o ex-guerrilheiro da guerrilha do sul do Araguaia, quem não conheceu ele, é esse velhinho da cabeça branca, é esse velhinho aqui da cabeça branca, então não interessa a gente falar de guerrilha, e se não benefício, nós estamos atrás do benefício, né, se eu estou aqui para representar vocês, agradecendo-lhe, primeiramente, o nosso presidente aqui, o CESORTE, depois o Paulo Abraão ali, né, Edmilson Rodrigues, exatamente, Desculpa, porque eu não sei do nome, né, então, eu quero falar, eu, e vou dirigir duas pessoas, para quem me conheceu, sendo guerrilheiro, no sul do Araguaia, de toda essa população que estiver aqui, se tem alguma, duas pessoas aí, que me conheceu, dois, três, quatro, cinco, seis, exatamente, cadê, cadê o Bec, se encontra por aí? Está lá fora, é, eu preciso de conversar um pouco mais o Bec, nós dois juntos, né, porque ele não sofreu junto comigo, mas sofreu junto com meu pai, né, é a mesma coisa, né, e eu quero dizer, meus amigos, é o seguinte, esse trabalho, é um trabalho pesado, não vamos dizer, que isso seja, um trabalho falso, que ele não é falso, ele é difícil, porque, existe, as contendas, existem, as conversas, que não é verdade, existe, existe, então, vamos procurar, localizar a verdade, e vamos ver, aonde essa questão vai poder chegar, porque eu acho que ela tem o quê, ela tem, oi, tem mais de, mais de vinte anos, né, César? Quarenta anos. Tem quarenta anos de, de, de problema, né, então, eu acho que isso é uma questão, que ela não vai poder dormir, né, ela vai ter que ser acordada, ou que seja hoje, ou que seja amanhã, a depois, mas ela vai ter que ser acordada. Então, por quê? Eu estou com quatro anos aqui, em São Geraldo da Araguaia, eu acompanho a equipe da descavação, trabalho junto com a equipe, inclusive, eu não sei se tem alguém do Mensala aqui, que é o meu patrão, que nós trabalha junto, lá, no cemitério de Xambiabá, tem, tem o Paulinho, que acompanha a gente lá no trabalho também, existe, o nosso presidente aqui, o César, vai lá de vez em quando, ele não acompanha o trabalho, porque ele não tem condição de, 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 de ficar, né, eu tenho outras coisas a trabalhar, e tem mais gente, eu queria procurar, ah, o seu Paulo aqui, perdoe a, 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 a minha, a minha ideia, cadê, cadê a diva? Não, não pode participar, dessa audiência. Ah, a Miriam? Também não. Seu Jornal, o senhor não pode contar pra gente, o que aconteceu com o senhor naquele tempo? Contar se o senhor foi preso, se aconteceu alguma coisa, se o senhor sofreu tortura? Pode sim, meu irmão, com muito prazer. Agora, só que essa, essa história, se eu falo, se eu vou falar ela, porque, é a minha obrigação, vocês estão precisando de saber, aí é a minha obrigação, né? Mas ela já está falada há muito tempo. E eu acho que essa história já está, já está, acho que lá em Brasília, não sei, mas eu acho que ela já está lá. Mas eu falo de novo. Isso, Jonas, aproveitar, porque é a audiência, né, e quem está promovendo é a Comissão Nacional da Verdade, que é um órgão recente, né, e que tem esse objetivo, de ouvir essa história e registrar essa memória. Então, é fundamental que o senhor coloque pra gente aí. Exatamente, exatamente, César, te obrigado. Olha, eu estive conversando com outra hora, com a Sueli, ela me falou, na Comissão da Verdade, se eu não estava procurando. Eu digo, não, não estou procurando, porque eu não sei onde eu vou procurar. Porque se tem, aqui para o sul do Pará, não chegou. Aqui só chega a história. Conversa, a gente conversa, a gente faz entrevista, e nada de futuro. Então, praticamente, eu acho que a gente está andando um passo pelo contrário, né, a gente não está passando para frente. Em vez de ir para frente, está indo para trás, né, eu penso assim, não sei. Não. Mas, se vocês, querem saber a minha situação, eu não vou contar tudo não, porque é muito grande, tá, só um pedaço, desculpa. Olha, eu, eu acompanhei os guerrilheiros, fui guerrilheiro, lutei, para combater a ditadura. Hoje, existe uma história, que eu não sei se ela é verdade, que diz que, os militares, ganhou a guerrilha do Araguaia. Eu acho pelo contrário. Eu acho que essa história não é completa. Quem ganhou a guerrilha do Araguaia, foi os camponês. Os camponês ganhou a guerrilha do Araguaia. Apanhando, levando porrada, obrigado, mas ganharam. Hoje, existe, muitas pessoas lá fora, que diz que ganhou a guerrilha. Mas, quem ganhou a guerrilha, foi os camponês. Daqui, foi os camponês, foi quem ganhou. Então, resultado, apanharam, tem, eu tenho um amigo, não sei se ele está aqui, pode, já dá uma sepaquia, Cezote? Não. Não, não. Pois é, está aleijado, sem condição de sobreviver, por conta da guerrilha. Fazer o quê? Torturado, né? Torturado. Isso é uma história, que se a gente for falar ela bem direitinho, ela envolve muito tempo. O, tem, o, o Paulinho Fontelo, Paulinho passou pela mesma picada que eu passei. Ele não pegou na arma, lá dentro do mato não, né? Igual eu peguei. mas ele perdeu o pai dele, igual eu perdi o meu. Então, por conta de quê? De conversa mal contada. Conversa mal contada. Por quê? Se nós irmos atrás da verdade, eu sei, a verdade, ela é um pouco doída. Que ela doída é, mas ela vai ter que ser esclarecida. Um dia, um dia ela pode ser esclarecida, né? Se está a comissão da verdade aqui, e está meus amigos aqui, os camponês, da região, uma par dos companheiros de Brasília, estão aqui, então vão ouvir. Olha, em 72, eu saí, eu saí, eu saí da minha casa, do meu pai, para eu me trabalhar em Marabá. Aí encontrei com os guerrilheiros. Encontrei com 12 guerrilheiros. Eles me convidaram para nós trabalhar. A gente, eu combinei, aí a gente foi, trabalhamos, né? Fomos trabalhar. Nesse período, que eu tinha saído, o meu pai, coitadinho, não sabia, se eu estava em guerrilha, que eu saí para trabalhar. Aí, teve um filho de Deus lá, chegou, falou para, para os militares, que o José Gonçalo, tinha pegado o Josia, entregado, para os guerrilheiros, lutar contra os militares, né? Aí, fazer o quê? Meu pai vai sofrer. Meu pai foi arrancado unha, o couro do pé dele, foi tirado com lâmina, né? Aliás, a cabeça dele, foi reduzida de porrada, para ele falar o que ele não sabia, né? Porque ele sabia lá onde é que eu estava. Ele sabia que eu tinha saído de casa, mas ele não sabia onde era que eu estava. Ele não sabia se eu estava aqui em Marabá, se eu estava em Fortaleza, ele não sabia onde era que eu estava. Só que eu estava na guerrilha. Eu sabia que eu estava sendo preso, mas eu ia fazer o quê? Eu não podia me representar. Pular o danapal, por conta da cacete, aí fazer o quê? Aí eu fiquei. Aí, um dia, nós fizemos uma pequena reunião, eu e Oswaldo, inclusive, a Dina, estava junto, o Tobias, disse que eu tenho esse apelido de Jonas, não tem? É por causa do Josia, que é Josia também, né? Aí eu peguei esse nome de Jonas. Então, nós estávamos em uma reunião, nós estávamos em 16, aí Oswaldo falou para nós, disse, olha gente, nós estamos sendo perseguidos pelos nossos companheiros camponês, nós estamos sendo rastreados, só que eu vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, vocês não atingem um camponês da região. Aquilo, eu botei na cabeça, né? De fazer o quê? Tem que obedecer. Aí, ele disse, olha, hoje, nós estamos em 16, amanhã, à noite, nós não sabemos quem foi de nós que desapareceu, mas existe sobrar um sobrevivente da guerrilha do Araguaia para ficar plantado aqui para ser a semente. e, por incrível que pareça, eu fiquei, eu sobrei. Estou contando a história para vocês. Fui preso, apanhei pouco, não apanhei muito, não. Foi pouco, mas apanhei. Mas, eu estou vivo, vendo meus companheiros da região, que era local, morrendo, sem benefício, nós precisamos do benefício, porque, eu, eu estou velho, exatamente, mas ainda, da minha trabalhadinha, eu ganho minha diarinha, dia a dia, né? Mas, benefício de guerrilha, meus amigos, eu nunca recebi um centavo. Existe uma história aí, que eu acho que ele já estava trepado, não sei aonde, que ele disse que o José já recebeu o dinheiro dele, né? É Minas Verdade. Tem outra história também, gente. O Sesorte, disse que está em cima de um carro, Jonas, que comprou com o dinheiro da associação. É Minas Verdade. Essa história não é, não pode ser apoiada.